Em Paradoxologia, página 9, primeira linha, poderia elucidar o paradoxo da zona de conflito poder ser a zona de conforto? Isso aqui é interessante, paradoxo da zona de conflito. Ao mesmo tempo que a pessoa tem um conflito íntimo, ela tem as crises pessoais e aquilo existe um barulho dentro dela que ela não está satisfeita com o que ela está fazendo, existe também a zona de conforto. Ela não quer abrir mão daquilo em detrimento de um serviço maior. Às vezes ela quer ficar mais naquele confortinho pessoal, que ela acha que está positivo, que está tranquila a vida dela. Ela não querendo assumir tarefas interassistenciais ou tarefas que a façam refletir ou que a façam movimentar para uma disciplina, uma auto-organização maior. Então, ao mesmo tempo que ela sofre com situações conflitivas, ela não consegue dar um passo adiante porque aquilo ainda está dentro da zona de conforto dela. Ela ainda não observou os benefícios que ela vai ter abrindo mão daquele conflito íntimo, daquela zona de conforto. E isso, assim, é prejudicial porque isso não limpa a energia, isso mantém o processo da psicosfera pessoal ainda todo entranhado, todo emaranhado. Não existe uma fluidez energossomática e de atitudes pessoais pró-atividade. Se ela abrir mão dessa zona de conforto e até desses conflitos íntimos, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas se queixarem, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, não estou gostando, sei que preciso mudar, ela está escutando esse sensor íntimo dela, só que ela não consegue dar um passo adiante. Então, às vezes, aquilo acontece dentro dela, dela, assim, permanecer na zona de conforto por não querer mexer muito naqueles conflitos pessoais. Obrigado. 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 Obrigado.